Olá pessoal, eu gostaria de falar a vocês hoje sobre o segundo condicional, the second conditional. O segundo condicional é formado por duas partes. A primeira parte com um verbo no passado simples. O passado simples é a segunda coluna de verbos. A segunda parte é formada com o auxiliar would, mais um verbo na primeira coluna. Por exemplo, se você fosse lá, você haveria. Se você fosse If you went If you went there, you would see her. E você pode inverter essa sequência. Você pode dizer, você a veria se você fosse lá. You would see her If you went there. Mais um exemplo, se você comprasse Essa casa, você se arrependeria. Se você comprasse Em português, subjuntivo No inglês, o passado simples If you bought If you bought this house You would be sorry Você ficaria Sentido You would be sorry Você se arrependeria Você pode dizer o contrário Você se arrependeria Se você comprasse Essa casa You would be sorry If you bought this house Se eu tivesse dinheiro Tivesse Subjuntivo em português No inglês A segunda coluna de verbos If I had If I had money I would buy Eu compraria Eu compraria